Bom dia, amigos. Hoje nós recebemos com muito prazer um dos maiores cases de sucesso de Pernambuco, um dos maiores e mais bonitos cases de sucesso de Pernambuco. Arnaldo Xavier, que é o presidente da Rota do Mar. Arnaldo, você começou a vida vendendo picolé e cocada. Verdade, João. É uma história, como você bem falou, é uma história bem desafiadora. Eu diria que quando a gente conta, as pessoas que escutam dizem que é bonita. E a gente começou realmente, a gente na cidade, diria que há uns 40 anos atrás, a gente estava vendendo picolé, cocadas nas ruas de Santa Cruz de Capibarim. Ainda saía nas casas pedindo o resto de comida para os porcos da sua mãe. Verdade, verdade. Isso é realmente uma coisa fantástica. E daí, se transformar nos grandes empresários do país, é uma história realmente bonita. E com o seu pai morreu, sua mãe ficou com 28 anos e cinco filhos para criar. É verdade. Isso aconteceu... Meu pai faleceu em 1974, ele com apenas 32 anos de idade, e deixou minha mãe viúva com 28 anos e cinco filhos. Eu tinha sete anos na época, não é? E minha irmã mais nova tinha oito meses. E aí foi difícil, até para sobrevivência, até para arrumar alimento mesmo e sobreviver a isso. Minha mãe, por sua vez, ela teve que doar as crianças de colo, porque não tinham condições de tomar conta de crianças de colo. Ela deu minha irmã com oito meses, que é a Alessandra Vieira, hoje é deputada estadual. Ela deu minha irmã para uma família que pudesse tomar conta delas até que ela pudesse se organizar na vida e depois trazer essa filha de volta. E deu a Ana, Ana Maria, que é a minha quarta, terceira irmã. Deu para outra família e ficou os mais velhos. Eu com sete, Aguinaldo com cinco, e minha irmã com quatro. E aí a gente foi fazer de tudo um pouco para que pudesse sobreviver mesmo. E como é que você conseguia conciliar esse trabalho com o estudo? Bem, a gente estudava de manhã ou à tarde e tinha que fazer algumas outras coisas. Sempre estudei em escola pública e fui, eu diria que fui bem ativo, sempre fui bem ativo na escola e quando chegava fazia as tarefas na época. E o momento que sobrava era de pouco divertimento, eu diria, mas quando eu tinha me divertia mesmo. E o outro tempo era para fazer essas outras coisas, vender picolé, como você bem falou, alimentar porcos para que pudesse criar e revender e ter esse lucro. Enfim, foi uma vida bem difícil. Aí sua mãe pegou aquele conhecimento que ela tinha de costurar e começou a costurar. Foi. Eu diria que três anos depois da morte do meu pai, ela foi muito ajudada pelas vizinhas. Uma vizinha que tinha uma geladeira, ela doava o local para fazer dudu, para a gente vender nas ruas. Outra fazia tapioca, entregava uma bandeja com tapioca para minha mãe, cocada, tapioca, para que a gente pudesse sair nas ruas vendendo e conseguir algum dinheiro para que pudesse comprar alimento. Isso passou mais ou menos três anos. Depois de três anos, a cidade, eu acho que tinha Santa Cruz de Capibari, só tinha 10 mil habitantes ou menos. E aí surgiu boatos na cidade e o maior empresário da cidade, que se chama Sonoronha Silvestre, era o maior atacadista de retalhos da cidade, ficou sabendo que tinha uma viúva que estava passando necessidade, que tinha cinco filhos, e aí chamou minha mãe e falou para ela, perguntou a ela o que ela sabia fazer e ela disse que sabia costurar. E ele disse que estava disposto a ajudar ela com retalhos, que ela pudesse receber uma ajuda e pudesse começar um negócio. E minha mãe relutando, dizendo que não podia nem conseguir alguma coisa para comer, imagina ser uma empresária, um industrial. E ele disse meia dúzia de palavrões com ela, porque ela era bem assim, uma pessoa muito boa, mas era bem estourada, mas uma pessoa muito boa. Tanto que ajudou. E aí disse que não deixasse a oportunidade passar, que recebesse, que se ela não tivesse condições de pagar, não teria problema. E foi isso que ela fez, recebeu retalhos. Eu lembro que com 10 anos, fardos de retalho, não conseguia nem passar na porta da nossa casa. A gente teve que retirar, ir numa oficina de bicicleta. Eu lembro, como hoje, isso faz 42 anos, mas eu lembro muito bem que tive que arrumar alicatos para aquela... Eu acho que vocês, não sei se lembram, tinha uma cinta de aço em volta do fardo e tive que tirar. E colocar esse retalho na sala da nossa casa. E aí virou uma residência que virou a mesa de jantar, ela servia parte do dia para a janta e almoço, e outra hora para corte e dobrar tecidos. Isso virou o inverso. Minha mãe, que foi ajudada, ela começou a trazer as vizinhas para que pudesse fornecer retalhos e ela começasse a confeccionar e ela pagaria com resultado de vendas na feira. E quem cortava esse tecido era minha mãe e eu também comecei a... Com 10, 12 anos, comecei a aprender a cortar. E sua mãe pagou isso? Pagou, sim. Pagou, né? Tudo. E aí com o tempo ela começou, a gente começou a aprender a modelar, cortar, costurar, enfim. Aí me apaixonei por isso que tem, como vinha falando com você, você tem 50 anos já de profissão, eu tenho 39 e sou totalmente apaixonado pelo que faço. Agora, de repente, você começou a ver revista de surf. Sim. Como é que começou essa história do surf? Bem, eu cortava a roupa, mas eu cortava saias, vestidos e era uma coisa que eu comecei a modelar e eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse usar. E aí eu comecei a modelar bermudas e falei para a minha mãe, eu queria quando você comprasse os retalhos, depois ela começou a comprar retalhos, começou a desenvolver, a crescer nos negócios. E eu pedi para ela fornecer um pouco de retalhos para que eu pudesse fazer bermuda e eu pudesse usar. E aí ela, certo dia, ela me deu 28 quilos de retalhos e disse, esse aqui é teu, tu vai me pagar assim, assim e faz o que tu quiser. Tu já tem, já sabe modelar, já sabe cortar, costurar, enfim. E eu fiz uma bermuda e usei a bermuda e comecei a mostrar para os amigos. Mas você pegou uma bermuda, desmontou para ver como era. É, eu já sabia modelar, já sabia modelar e aí tinha os tamanhos, medidas, enfim. Fiz uma bermuda e mostrei para meus amigos, eles diziam, rapaz, isso não foi tu que fez. É sempre a dúvida de que você é capaz, né? Você sempre escuta que você, rapaz, está vendo que isso não foi você e tal, tá bom, fui eu. Mas a turma começou a gostar e eu comecei a produzir bermudas. E aí com o tempo, a gente produzia sem marca mesmo, né? Eu diria que há quatro décadas atrás não tinha o hábito, não tinha a cultura de ter uma marca, não ter um nome. Produzia bermuda, produzia camisa, mas sem marca nenhuma. E aí eu comecei, de fato, com 14 anos, até os 30, produzindo uma empresa familiar, produzindo bermudas e botando na feira típica de Santa Cruz, que é uma feira de confecção. A rua Siqueira Campos, na cidade, só tinha, a metade da rua era uma feira, só comportava só a metade da rua. E eu passei durante... Quantos dias essa feira funcionava? Ela só funcionava, ela começava sempre na madrugada. A gente tem essa cultura de começar a feira, até hoje eu não entendi o porquê, mas ela começava assim, tipo, três horas da manhã e até duas, três horas da tarde, era doze horas. E naquela época, Arnaldo, você vendia quantas bermudas? Não era tanto, eu diria que cem bermudas, cento e cinquenta, duzentos bermudas. Eu não tenho, porque até a moeda era outra, mas eu diria que nos tempos de hoje devia ser cinco reais, menos de dez reais. Ah, baratinho, né? Era muito barato, porque eu diria que era bem artesanal, era uma coisa que não tinha a qualidade que tem hoje, a tecnologia que tem hoje. Agora, e os modelos, você se inspirava em quê? Nessas revistas de surf? Sim, o que a gente percebeu era que tinha poucas bermudas, mas a gente não começou realmente em surf, era muito cedo para que a gente escolhesse um segmento. Na realidade, a gente, como eu te falei, a gente fazia bermudas, mas não tinha um segmento definitivo ainda, não tinha uma linha que eu pudesse seguir por ela. Ela fazia como fazia saia, a minha mãe fazia saia vestido. Não tinha marca, não tinha segmento, não tinha muito o que se escolher. Isso foi escolhido pós, né? Eu diria que com o tempo a gente foi escolhendo o segmento e o tipo de peças, né? E aí foi com o tempo que eu diria que chegou o momento que eu escolhi, eu tinha que escolher um caminho, que segmento fazer. E depois do intervalo nós vamos falar sobre a Rota do Mar, que é a maior indústria de confecção do Norte e Nordeste. Eu volto já já. Nós vamos continuar conversando com o empresário Arnaldo Xavier. Você trabalhava muito, fazia as bermudas, mas paquerava também. Porque a sua esposa, você começou a namorar desde a adolescência. Sim, é verdade. Eu conheci Marta com... Ela tinha 14 anos, eu tinha 16. E a gente começou a namorar. E aí foi sério o negócio, porque estou com ela até hoje, né? Três filhos, né? Três filhas. Três filhas. Três filhas e... Eu namorei com o Marta dez anos e seis meses. E aí tenho 27 anos de casamento, tenho 37 anos. Dez anos? Dez anos. Era um enrolão, né? O pai dela dizia, esse é um enrolão, né? É verdade. E a militar, o pai dela, brabo, danado. Mas aí eu enfrentava, né? Quem teve essas dificuldades na vida, por que não enfrentar um sogro militar? Arnaldo, agora, como é que surgiu a ideia da Rota do Mar? Porque o nome até é interessante, porque mar é coisa que não tem em Santa Cruz, né? Sim. O mar está muito distante. Está a 190 quilômetros. Você tinha 30 anos quando criou a Rota do Mar, né? É verdade. João, é o seguinte, eu teria 15 anos de experiência bem na industrialização e comercialização de produtos. Conhecia todas as etapas. Eu conheci bastante, né? 15 anos foi bem intenso, né? Eu diria que foi uma escola realmente que em nenhum lugar se ensina, porque foi realmente na prática tudo, de comercialização, de industrialização, de tudo, né? E fui aprendendo cada processo, por menor que seja, eu aprendi todos os processos. E quando eu estava com... Eu já vinha conversando com minha esposa há uns dois anos, mas quando chegou com 30 anos de idade, eu cheguei para a minha família e disse, olha, eu vou fundar a minha própria marca e vou sair da empresa familiar. Cada um fazia um tipo de produto. E eu vou sair e vou montar a minha própria marca. E todos foram unânimes em dizer, você está maluco? Tu é o cabeça... Eu virei... Minha mãe, que era a cabeça do negócio, eu virei... Eu tomei a frente e fiquei sendo a principal pessoa da família em tomar decisões, né? E aí, eu juntei a família e disse, olha, eu vou fundar a minha própria marca e vou seguir carreira solo. E aí, eu recebi muitas críticas, mas eu falei para ela, falei para a minha família, se a gente continuar junto, a gente pode morrer abraçado. A gente pode... Se a gente se separar, a gente tem a possibilidade de crescer e cada um tomar seu rumo e crescer e fazer... Montar suas próprias empresas e... E aí, em 1996, com essa experiência que tinha de 15 anos, disse, agora eu vou fundar, vou formalizar a minha empresa junto com a minha esposa e vou criar um nome, vou ter o CNPJ e vou criar a própria loja, a própria marca. E aí, começou a história da que marca eu vou fazer, que nome, né? E folheando a revista de surf, eu tinha uma ligação muito forte com o mar, sempre foi... Achei o mar encantador, né? Você é surfista? Não, eu já tentei, mas levei uns caldos e... Mas patrocina? Muitos. É, já... Acho que em toda a vida a gente patrocinou mais de 30 surfistas. E... E aí, eu tinha uma ligação muito forte com o mar. E aí, é onde apareceu a oportunidade. Que segmento eu vou tomar? E eu vi uma lacuna muito forte e um caminho bem amplo do segmento de surf. Há 23 anos atrás, o surf estava a todo vapor. E é um estilo de vida, é uma coisa fantástica. Quem curte praia, quem curte esses momentos, sabe que quem se apaixona pelo esporte é realmente encantador. E aí, eu vi essa lacuna de, vai ser no surf mesmo, porque eu já tinha a experiência de produzir bermudas. E aí, disse, o caminho é o surf. Também pela oportunidade que existia. O segmento, existia poucas marcas no Agreste. E aí, eu disse, era... Essa é a oportunidade. E aí, tinha... Vamos escolher o nome da marca. E comecei a folhear. Eu tinha um mar na cabeça, eu tinha só o mar. E folheando uma revista de surf, eu vi o nome de uma marca com o nome Grota Funda. E eu achei estranho o nome. E eu li Rota Funda. O G estava meio que estilizado. Rota Funda. Que nome estranho e feio. Mas aí, eu vi o Rota, né? Eu li, ao invés de ler Grota, eu li Rota. Rota. Caramba, Rota Mar. Rota Mar. E aí, comecei a escutar muito os amigos, né? Rota Mar, não. Por que não bota Rota do Mar? Um dos amigos falaram, né? Mas eu acho muito extenso o nome. Rota do Mar. É muito extenso. Tem muitas letras. Mas o nome é muito bonito, é muito sugestivo. E aí, a gente entrou em uma pesquisa no INPI, que é o órgão que libera os nomes, enfim. E não tinha nenhum registro. Vai ser Rota do Mar. E quando a gente colocou Rota do Mar, criou a logomarca, criou cores, criou a logotipia, jogou nas bermudas e nas camisas, comecei a produzir camisa também, estourou. Mas você, quando criou a Rota do Mar, botou na cabeça que queria apresentar um produto de alta qualidade e com preço justo. Isso foi a base sua. A base, especificamente, seria para jovens entre 14 e 28 anos. Eu estava muito focado nas classes C e D, nas classes C e D de 14 a 28 anos. E, aliado, um bom produto, comecei a investir em tecnologia e com preço acessível. Isso, quando juntou toda essa experiência que eu tinha com o nome legal, com um bom produto, com preço acessível, aí a gente crescia disparadamente a 100, 200% ao ano. Mas não é só jovens. Tem um bocado de coroa que gosta da Rota do Mar, né? Verdade, verdade. Eu estou usando, sempre uso e... E a primeira fábrica foi aonde? A primeira fábrica foi em Santa Cruz, né? Eu diria que a gente começou com 11 pessoas. É uma equipe, eu lembro hoje, em 1996, a gente começou com 11 pessoas. E eu convidei, eu fiz um time bem competitivo, eu diria que bons profissionais, fui escolhendo a D dos bons profissionais. E chegou um momento que a gente reuniu essa equipe e eu disse, olha, gente, eu estou reunindo vocês aqui e estou convidando vocês para ser os melhores. Nós vamos ser os melhores da cidade em alguns anos. E teve uma das meninas que disse, rapaz, essa maconha está estragada, que esse cara está maluco. Juntou 11 pessoas, disse que vai ser o melhor da cidade, um dos melhores do estado, como é que pode? Mas eu tinha muito essa certeza dentro de mim que a gente ia longe, né? É tanto que eu chamei a turma para esse desafio. Vamos ser bons, vamos crescer. Nós estamos começando com 11, mas vamos ser uma grande indústria, uma grande marca. E convido vocês para fazer parte desse time vitorioso. Vamos ser vitoriosos. Eu tinha essa convicção e tinha muito forte e não abria mão desse sonho. E estava muito forte na cabeça porque eu já tinha essa experiência anterior de 15 anos. Arnaldo, você já pensou algum dia em se mudar para São Paulo, onde realmente é o centro dos negócios do Brasil, ou para o Recife, se mantém fiel à sua cidade? Veja, eu já pensei bastante em ir para o sudeste do país, porque tudo acontece lá, né? Os grandes negócios realmente acontecem em São Paulo, sempre acontecem lá. A gente já ensaiou algumas vezes. Eu diria que aqui a gente faz coisas, aqui no Agreste a gente realmente tira leite de pedra mesmo, porque para crescer uma indústria aqui é bem difícil. A gente está distante de grandes centros, isso dificulta bastante a chegada de matéria-prima, grandes profissionais. Essa fábrica que vai abrir em Miseu vai ser boa, né? Ou não? Muito. É uma fábrica de jeans que vai ser aberta agora. E as empresas estão voltando, eles estão saindo de grandes centros, ao invés de a gente ir para lá, eles estão vendo que existe um grande mercado aqui, e eles estão vindo para cá. Mas como você falou, eu tenho esse desejo ainda, eu acho que a gente ainda tem a possibilidade de ir para grandes centros, e a gente expandir. Mas eu diria que São Paulo é uma grande, eu já conheço bastante o mercado, e é um mercado promissor, e a gente pode crescer também através de São Paulo. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Arnaldo Xavier, que é o presidente da Rota do Mar. Tudo que Arnaldo Xavier faz é bom, inclusive esse livro aqui com sua biografia, veja que capa bonita, é uma apresentação maravilhosa. Esse livro foi lançado há uns dois anos, foi Arnaldo? Dois anos. Dois anos. Foi feito com César Rocha. César Rocha. E explica essa capa, você está de paletó, está de bermuda, tem uma máquina de costura? É, tem uma mistura aí de coisas boas, eu diria. Tem o mar, tem um pouco de formalidade, que é o demonstrando o trabalho. A gente tem um banquinho aí de madeira, que é bem, foi bem típico da nossa região agréia. As costureiras antigamente, elas trabalhavam com esse banquinho de madeira. E essa máquina é um símbolo da costura, não é? Eu diria que todas as nossas mães, avós, tinham uma maquinazinha dessa. Singe. Singe na sua região. E tem tudo a ver, porque também foi uma fotografia feita por minha filha, que é fotógrafa, uma das três, ela fez essa fotografia, ela fala muito para mim, e foi fotografada por ela, e tem tudo, tem um conjunto de coisas legais na capa do livro. O Arnaldo, como é a Rota do Mal hoje? Tem quantas fábricas e faz quantos produtos? Bem, a Rota do Mal hoje, ela está centralizada, ela tem a sua sede em Santa Cruz do Capibaribe, né? Nós produzimos hoje em torno de 160 mil peças mês, né? Eu acho que a gente hoje está com 600 e poucas pessoas, envolvida em todo o processo. Tem estilistas, né? Tem, hoje a gente tem três estilistas. Primeiro foi você, agora tem outro, né? É verdade. E aí a gente tem estilistas voltados, nós somos licenciados da marca Mormai hoje, nós produzimos a marca Mormai também, e existe o estilista da Mormai, existe o estilista da Rota do Mal na parte masculina, existe o estilista na parte feminina, tem três estilistas na empresa. Hoje produzindo 160 mil peças para Mormai, para a Rota do Mal também, e a gente tem, hoje, seis fábricas de confecções próprias, mais seis lojas, o formato de comercialização é através de seis lojas, duas em Santa Cruz, duas em Toritama, duas em Caruaru, e mais 17, 18 representantes. A de Santa Cruz é cinematográfica. É, uma loja, eu diria que é a maior do Brasil hoje, no segmento, é uma loja de 1.400 metros quadrados, é uma loja bem bonita mesmo, e uma loja grande que atende a um público... Quem vende Rota do Mal? É pela internet, você tem revendedores? Nós temos hoje o e-commerce, que você pode ir direto no site, e o mundo inteiro, a gente entrega para o mundo inteiro hoje, através do e-commerce. Está entregando para o mundo, está concorrendo com os chineses lá, com o Alibaba lá, Está mandando para o mundo todo. Para o mundo inteiro. É, sim. E através de seis lojas na região, e mais 18, 17, 18 representantes em todas as regiões do Brasil. E eu perguntei a você, porque aqui não tinha uma loja no Recife, você disse que no Recife tem muitos revendedores e iria prejudicá-lo. É, a gente não coloca loja no Recife, porque tem muita gente que sai daqui para fazer compras e revender os produtos aqui no Recife. Para não atrapalhar esse pessoal que já faz esse trabalho, vai para o Agreste, compra esses produtos e revender aqui, se a gente fizer isso, a gente vai atrapalhar o nosso próprio cliente, que faz isso para a gente hoje. O Arnaldo, eu admiro o seu lado empresarial, mas admiro muito o seu lado social. Você que vem de uma origem muito humilde, não esquece os necessitados. E tem ações sociais fantásticas, não é? É, hoje a gente tem, eu diria que tem uma dezena de ações bem interessantes. Portos artesianos, não é? É, nós hoje temos, eu diria que a Menina dos Olhos está em Manari, que é o lugar mais pobre do Estado, da Federação hoje. Em 2012, eu acho, foi detectado o menor IDH do Brasil. São pessoas extremamente pobres e que a gente, através de um casal de pastores, foram morar lá e mostrou todo o projeto a gente. A gente comprou terras lá que são muito baratas, equivalente a 50 estádios de futebol. E tem um lençol freático impressionante, que a gente começa, cavamos quatro postos artesianos e dá água mineral e a gente começa a dar, doar água para essas comunidades, que são várias, vários sítios, e apoiar pessoas que possam plantar e colher e todo o lucro dessa plantação é para as comunidades. Isso é um trabalho que a gente tem feito há, eu acho que, eu diria que há uns oito anos e tem ajudado bastante essa população de Manari, que é no sertão do Mochotó. Eu visito sempre e a gente tem ajudado bastante gente lá. Tem vários outros, eu diria, detista na fábrica, 100% gratuito para costureiros. Nós temos um clube hoje que é fantástico, o clube de esportes, que é direcionado para as costureiras, para os filhos. E a rota do mar está sempre na relação das empresas que são melhor de trabalhar. Com qualidade no trabalho. A gente tem preza bastante pelo respeito, pela mão de obra, acreditando que pessoas mais felizes elas produzem mais. Não é por ser bonzinho, não, também. É por entender isso, que as pessoas mais felizes elas são mais produtivas, sendo mais produtivas elas vão gerar mais lucro para a empresa. Agora, eu senti, Arnaldo, posso estar enganado, que você tem a mesma felicidade com o sucesso das suas empresas com essas ações sociais. É verdade. Você vai sempre a Manari. Vou sempre a Manari. E tem outras ações e outras ações que nós fazemos. E assim, da forma que a gente foi ajudado, eu não poderia ser ingrato com os necessitados de hoje, né? Você, mas tem muita gente que é ingrato. Não lembra, né? Tem muita gente que não lembra. A gente não pode esquecer, né? A gente não pode esquecer de o quanto a gente foi ajudado e por que não retribuir? Nós queremos agradecer a nossa cidade. Vocês viram que é uma figura realmente fantástica, é um dos orgulhos de Pernambuco, uma pessoa que começou lá de baixo, muito pobre, e que hoje é um símbolo de sucesso. Realmente, uma figura maravilhosa. Um forte abraço, até a próxima semana, se Deus quiser.